A Bancada Fratellin considera que a Bancada Governo aproveita a maioria parlamentar ou debloqueia o inquérito parlamentar. A Bancada Fratellin considera que a Bancada Governo se despegue o inquérito parlamentar ou debloqueia o inquérito parlamentar ou debloqueia o inquérito parlamentar ou debloqueia o inquérito parlamentar. O inquérito parlamentar ou debloqueia 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 o inqué Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado.